A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta sexta os primeiros casos de febre chikungunya com transmissão local. Foram quatro aqui na capital. Outros nove já tinham sido registrados no Amazonas, mas todos eram importados. De acordo com a FVS, todos os quatro casos foram de pessoas da mesma família no Dom Pedro, zona oeste de Manaus. Até o momento, ninguém foi internado. É importante lembrar que a febre chikungunya é transmitida pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Um sargento da PM, que trabalhava como segurança de um empresário, acabou sendo morto durante um assalto. Foi na saída de um banco na Zona Sul hoje à tarde. Foi no estacionamento deste banco, no Educando, Zona Sul, por volta de três horas da tarde. Uma mulher que estava dentro da agência teria percebido que o sargento havia sacado 60 mil reais. E avisou os comparsas do lado de fora. Segundo a polícia, os assaltantes entraram no estacionamento do banco em um gol preto. O intuito era levar o dinheiro que o sargento havia sacado minutos antes. Houve troca de tiros. O sargento tentou se esconder atrás de um carro, mas foi baleado. Clientes filmaram a ação dos bandidos. Nesse vídeo é possível ver o momento em que os assaltantes disparam contra o PM, que já estava no chão. É um veículo que está com a placa fria. Os indivíduos, nós já estamos solicitando as câmeras do CIOPES. Possivelmente tenha outras pessoas dando guarita. Ao todo, foram quatro tiros. Câmeras de segurança do banco devem ajudar a polícia a identificar os bandidos. A mulher e os assaltantes ainda são procurados. O sargento da polícia militar era Afonso Camacho Dias, de 44 anos. Lotado na escola da PM, no Grande Vitória. Mas estava a serviço de uma empresa de reciclagem, onde também trabalhava como segurança. E agora à tarde, Hudson de Souza foi assassinado no Instituto Penal Antônio Trindade. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o crime foi na área de triagem do IPAT. Os presos renderam os agentes penitenciários, entraram na cela de Hudson e o decapitaram. Uma sindicância foi aberta para apurar os fatos e os envolvidos devem ser penalizados. O DETRAN vai intensificar a fiscalização nesse fim de semana para evitar que condutores dirijam embriagados. A combinação álcool e direção tem causado muitos acidentes aqui na capital. Reuniões com amigos do bar, festas e confraternizações. É comum pessoas ingerirem bebidas alcoólicas em momentos de lazer. No entanto, quando esta prática é vinculada com o ato de dirigir, o cidadão precisa se atentar aos riscos que pode vir a correr com a própria vida e com a vida do próximo. Este psiquiatra explica que o álcool influencia diretamente no sistema nervoso do ser humano. Duas latinhas de cerveja já é considerado, já tem o poder suficiente para diminuir a nossa percepção e o nível de consciência. Já esta neurologista afirma que pontos sensoriais são afetados quando o álcool é ingerido. Mas a partir daí, quando você já começa a atingir níveis céricos de álcool no sangue, a partir de 0,6, 0,12, 18, aí você já começa a ter danos cerebrais. Infelizmente, misturar álcool e direção ainda é uma prática comum feita por motoristas na capital. Os dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas apontam que 8.144 condutores foram autuados por dirigirem sob influência de álcool no período entre junho de 2008 e abril de 2015. Só este ano, 147 motoristas foram pegos dirigindo embriagados. Para tentar coibir o que é considerado crime pela lei, desde abril de 2013, o Detrano Amazonas realiza fiscalizações por toda a capital. De 2014 até hoje, foram 522 operações da Lei Seca. Nossa grande utopia é chegarmos um dia e não encontrarmos ninguém alcoolizado, mas infelizmente as pessoas ainda não se conscientizaram para os perigos do álcool e da direção. Então, por isso, nós estamos aí todos os dias nas ruas. Quem respeita a determinação explica sobre a importância das fiscalizações. É muito importante, né? Em caso de assaltos, tem vários motoqueiros fazendo assalto de moto. É muito importante aí para a segurança de todos. Este homem foi flagrado pelos agentes de trânsito embriagado, trafegando com um veículo que estava com licenciamento vencido. Ele teve dificuldades para realizar o teste do bafômetro, mas o resultado apontou que ele havia consumido bebida alcoólica. Mesmo com a comprovação, tanto do agente de trânsito quanto do exame, o homem insistiu em dizer que não havia bebido. Eu não estava alcoolizado, então, estou normal. Então é o seguinte, eu vou esperar que venha o meu irmão para poder tirar meu carro daqui e pronto. Então o senhor não bebeu? Não, claro que não. Começa hoje mais uma fase de disputas do Festival Folclórico do Amazonas. É isso mesmo. Tem a categoria ouro e a categoria prata ao vivo. A repórter Priscila Gama explica para a gente como vai funcionar. Boa noite, Priscila. Olá, Amaral. Boa noite para você. Uma ótima noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. É isso mesmo. Logo mais vai iniciar aí as apresentações da categoria prata aqui no Povos da Amazônia. Lembrando que ao todo são 49 grupos que irão se apresentar até o dia 24 deste mês. Só nesta sexta-feira irão ser seis grupos que irão se apresentar no palco aqui na noite de hoje. Entre cirandas, quadrilhas de disputas e tradicionais e outras. Agora, no dia 25 e 26 deste mês, os grupos que não puderam participar das disputas também terão a oportunidade de se apresentarem e, quem sabe, no ano que vem, participarem da disputa. A expectativa de público por aqui é grande. De hoje até domingo, segundo a polícia, cerca de 10 mil pessoas devem vir aqui a assistir o Festival Folclórico no Centro Cultural Povos da Amazônia. Amaral, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Priscila Gama, pelas informações ao vivo. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assim a gente encerra mais uma edição do Jornal em Tempo. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal em tempo. Também pode interagir conosco por meio do nosso número do WhatsApp. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima.